E aí, tudo bem? Eu sou o Conrado aqui do canal do Games on News e hoje estou trazendo a primeira possível série do canal. O jogo é Metro 2033. Ele já é um jogo meio antiguinho, mas tem gráficos muito bonitos e eu nunca joguei para fechar. Então eu quero ter esta primeira impressão aqui com vocês. Então vamos iniciar o jogo aqui. Eu não vou cortar os loadings porque contém algumas falas ali e vai ajudar a entender melhor a história do game. Então vamos lá sem mais enrolação. Estou esperando lá. Minha longa jornada estava quase no final. Mas eu teria o coragem, a vontade de ver isso. Ei, Artyom. Ah, Giga. Vamos lá. Nossa, quase. Os gráficos estão bem bonitos, hein. Pelo jeito o jogo é bem trabalhadinho. Mesmo antigo. Ele está bem... bem legal. Bem, bastante partículas. Então vamos lá. Vamos começar aqui bem certinho o gameplay. Fechei o prólogo, né. Eu vou deixar ali. Está dubladinho. Eu deixei dublado. Eu instalei a dublagem direto na Steam, então é só jogar e entender aí bem certinho. E o jogo está bem legal mesmo, pelo que eu estou vendo. Beleza. Ó, tem uma AK aqui. Eu vou pegar essa AK. Não gostei dessa outra arma. Não sei que arma que era, mas eu não vou ficar com ela. Para pegar tudo. Peguei tudo. Recarregar. E vamos pular. Aê. E agora? Acender a lanterna é F. Os comandos são os normais de FPS, né. Então é de boas. E eu quero deixar também um aviso aqui. Que os vídeos vão ser segunda-feira é lançamentos da semana. Quarta-feira vai ser gameplay. E sexta-feira notícias. Talvez eu faça mais vídeos, mas anda meio corredinho tudo o que eu tenho que fazer aqui. Então não vai dar para trazer este gameplay. Eu tenho que pôr a máscara de gás. O porco. Aê. Então eu vou deixar esses horários assim, tipo, sem horário definido nos dias. Mas os dias vão ser segunda, quarta e sexta vídeos no canal, então. Mais para frente, quando eu ficar mais liberado ali o meu tempo e tudo que eu tenho que fazer, eu faço mais vídeos por semana. Cara, olha essa iluminação. Está muito boa para um jogo antigo. Nossa senhora! Quase que o monstro veio para cima de mim. Talvez dê alguns bugzinhos, tipo uma travada ou algo assim. Mas é normal. É um jogo para PC, né? Então, geralmente tem esses bugzinhos. Eu quero ver se eu compro uma placa de captura. E trago vídeos do... Dos consoles também, né? Do Play 3 que eu tenho aqui. Em breve eu vou estar adquirindo o Play 4 também e o Xbox One. E vou trazer vídeos deles também. Além dos gameplays, eu vou trazer análises para o canal. Então é só ficar de olho que eu vou variar bastante no conteúdo. Beleza. Nossa! Nossa, esse galho aqui está para matar alguém, ó. Você vem corrigir, ó. Pum! Bate a cabeça ali se... Se batesse. Não bate, né? Ah, aqui bate, ó. Nossa, o jogo está bem bonito, hein? Olha ali uma torre. Torre de Mordor. O que mais que tem? Tem uns prédios. Está tudo... Cara, essa luz, ela vem do capacete, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui para mim, ó. É, vem do capacete, ó. Sabia. Que ilumina até a mão do cara aqui, ó. Vamos ficar esperando. Ué. E fudeu. E fudeu. E fudeu total. Nossa senhora, olha a manada ali, sei lá, manada, o que que é. Sei lá. É uns monstro, então eu vou chamar de manada. Olha ali. Estava se aproximando. Eu atirei. Se foda. Ó, mais um. Cadê? Meu Deus. Nossa, mataram o carinha aqui. Ixi. Poucos vão. Ih, já era. Nossa, rachou minha máscara de gás. Demônios. Gárgulas. Sei lá que porra que é essa. É uns monstros. Life was never easy in the tunnels, but it was our home. There was comfort in its routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20, and could never have imagined what would follow in the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. I had just turned 20, and could never have imagined what would happen. Olha eu deitado ali. Aê, deixa eu tocar um pouquinho de violão. Apagar a luz pra economizar. Apagar aqui também não. Essa eu vou deixar acesa porque é uma velinha, então dá pra deixar acesa. Vamos lá. Beleza. Vamos seguir em frente então. Aê? Eu instalei a tradução aqui na Steam mesmo, tá bem legal isso? Porque daí dá pra vocês entenderem bem certinho o game, né? Cara, você é muito lento, sobe logo, vovôzinho. Beleza. Outpost? Outpost? Que proibido visitante, cara? Sou eu? Olha aí, ó. Oh, somos nós. Não é você. Eu também tô aqui, ó. E aí, beleza? Deixa eu apagar essa luz? Não dá. E essa? Também não dá. Vixi, tá tenso, hein? Nossa, complicado. Deixa eu ver. Isso aqui. Isso dá pra apagar. Dá, mas vai atrapalhar. Vixi, você tá loucão, hein, cara? Vixi. Vamos lá. Ah, eu sou o caçador. O Hunter. Vamos ver como que eles abrem o portalzinho. Ó. Pô, eles levam um tempo pra abrir, assim. Bem protegido aqui. Bem de boas. Vamos tomar uma fogueirinha aqui, fazendo um chimarrão. Um chazinho. Deixa eu acender a lanterna. Ah, vamos ver o que tem aqui. Ah, não vou ler. Daê, beleza? Uhum. Artyom, eu conheço um trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu encolocar na paredinha. Ah, está toda a Liberdod. O que foi isso? Eu tô dando aquela explorada pra mim. Ah, tá pra apagar, mas eu vou deixar acerto. Tá escrito ali? É russo, não sei. Tá, qual que você vai me dar aí? Pô, me dá uma AK aí, cara. O que era essa? Me dá aí. Ah, eu vou ficar com a pistolinha pra variar. Com a faquinha. Desde que venha, vou no soquinho aqui, ó. Soquinho com a faca e uma facadinha. É um louco. Um bichinho rápido aí. Cadê? Opa! Opa! Acabou a munição. Nossa, fodeu. Artyom, você tá bem? Claro que eu tô bem. Sou o protagonista, meu filho. Você acha que eu não estaria bem? Eu vou mostrar isso aqui. Não tem um escuro aqui. Só o usual trânsito de túnel. Mesmo quando você não vê eles, os Ossois estão lá. O medo. Isso é o seu arma. Isso é o que fez os Ossois rirmos pelos túneles como ratos. Os Ossois não são só mutantes. Eles são homo novice, o próximo passo na evolução. Você ouviu sobre o survival dos melhores? Pensadam o que? Nós perdemos. O que aconteceu com você, Alex? Você pode ir como lambos para a matemática. Eu vou ficar com qualquer vida que eu tenho com os olhos e os olhos. E eu vou levar mais de alguns dos seus homo novice com mim para a inferno. Você acha que você é um filme antigo? Veja uma olhada. Tenho soldados, treinados em combate. O seu corpo está rompido, o seu pensamento está perdido. Os ossois, eles destruíram o posto de guarda. Corre, negada. Fudeu lá. Vamos verificar. O jogo tem bastante cenas do enredo do game. Então eu vou deixar todas elas. Aí demorar um pouquinho para passar a cena, porque é bastante história. Mas isso é bom. Nossa, olha a cara do maluco! Tô ouvindo. Beleza, pode deixar. Então ele sabe que eu te envio. Eu confio tudo em você, Artym. Não me deixe descer. Se nós teremos sobreviver, esta atitude deve ser eliminada. Não importa o custo. Eliminada. Entende? Entende. 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 Temos o tempo como usual. Entende. 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 Ah, só. Os cortuxos de munição são o dinheiro daqui, praticamente. Só a M. Agora eu tenho um mapinha ali que indica onde eu devo ir. Deixa eu apagar aqui a luz. Tô tocando uma musiquinha. Ih, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos lá. Tá com 10 minutos de gravação. Vou gravar mais uns 5 minutinhos. Daí eu encerro. Olha só. A ambientação do game é muito legal. Tem bastante coisa. Tem muita coisa nessa. É pra lá. Agora é pra cá. Só que isso é uma parte das trocas, ou seja, o market do game. Não vou comprar nada, né? Pra mim é pro armorial e se me equipar. Seria aqui? Não. Acho que é pra lá. O cara apontou pra cá, mas eu acho que não é não. Porque é pra cá. Ah, aqui ó. Eu vou poder escolher as armas, será? Beleza, valeu. Beleza. O que mais? O que é isso? Não, não quero treinar não. Vamos sair daqui. Treinar pro saracos. Você acha que um dia nós poderíamos voltar para o serviço? Oi, como você está, Artio? E aí, beleza? Ah, você toca legalzinho até. Não sei quem está falando comigo. Beleza, valeu. Estou aqui. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque vai... Daí continuar, ó, eu clicando aqui, vai acontecer alguma coisa, provavelmente. Então vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Dá um like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Adicione aos favoritos e compartilhe para ajudar na divulgação. E deixe aí nos comentários se vocês querem que a série continue. Que daí vem o episódio 2, a partir daqui. E deixe também a opinião de quais outros jogos eu posso fazer série aqui no canal. Então, um abraço e até mais. Nos vemos no próximo vídeo da Games All News. E aí E aí E aí E aí